Bom dia gente, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um final de semana maravilhoso e abençoado, você pescador, tomara que você pegue bastante peixe, você pescador de barranco que traga peixe para sua família, capricha, leva a mistura para sua casa, vende, levanta um dinheiro, compra o que você tem que comprar, uma geladeira, um sofá, uma televisão, comida principalmente, que tem gente que não consegue comer peixe todo dia, eu se deixar eu como peixe todo dia, principalmente sashimi, mais um fritinho no fubá, gente do seu, uma traíra, um filé de piranha, hum, ó, eu gosto muito de tucunaré, gosto muito da carne da corbina, do porquinho, mas o filé da piranha e o filé da lobó, para mim não bate, desculpa gente, desculpa, os únicos que batem esses dois filés que eu gosto, são peixes do mar, porque peixe do mar é outro esquema, gente, nossa, e eu não falo de salmão não, o salmão e o robalo eles são migradores, né, saem do mar, vai para a água doce, tanto é que o robalo você pega muito em canal que deságua no mar, né, e pesca de robalo eu falo, viu, é gostoso, tanto na isca artificial como na isca viva, ô, saudade de pescar robalo, você pega aquele robalão lá de quatro, cinco, seis quilos, putz, já ia falar palavrão aqui, perdão, ó, a rede que eu achei estava um pouquinho mais ali na frente, ó, é que o vento foi me levando, foi me arrastando para o fundo também, na hora que eu estava puxando a rede, que a rede estava para o fundo, então parecia estar longe, mas estava próxima à praia, o isopor mesmo, estava a uns vinte metros da praia, dezoito metros mais ou menos, meu, que perigo aquilo ali, gente do céu, fiquei imaginando uma criança enroscada naquilo, mas mudando de assunto, ali já foi ontem, já é passado, é, hoje a previsão do tempo é de vinte quilômetros por hora, é, daqui um pouco voltamos, gente, que Deus abençoe a todos, abençoe a sua família, abençoe esse final de semana maravilhoso, aproveitem para descansar, galerinha, primeiro do dia, primeiro do dia não, segundo, que o primeiro foi uma piranha, eu tenho que tomar cuidado que eu estou com o Otavaro aqui, ó, eu tenho que tomar muito, muito cuidado para não enroscar nessa linha, e já enroscou, eu acho, não, não enroscou não, uh, enroscou sim, falei, ah, enroscou, mas já saiu, que azulão bonitão, meu Deus do céu, gente, entrou, entrou na outra varinha aqui também, vambora, vamos brigar com ele, entrou na outra carretilha aqui também, vamos ver, esse aqui vai ser maior que o outro, hein, vamos ver, eita, maravilha, olha o tamanho do bicho, meu Deus do céu, papai taon, papai taon de novo, oh, coisa linda, olha como faz engolir, olha como faz engolir a vara, olha, meu Deus do céu, meu Deus, olha o tamanho, olha, olha, olha o tamanho, olha, que coisa mais linda, meu Deus do céu, afemaria, meu Deus do céu, olha o tamanho disso, 1,3 kg, 1,4 kg, vamos embora, aí galerinha, entrou mais uma na vara secundária aqui, perdi uma na primeira primária aqui, mas na secundária entrou, bora, varinha com o bico quebrado, deixa eu comprar outra varinha aqui, ixi, é piranha, olha o tamanho da piranha, só espero que não escape aqui, oh meu Deus, eu estou com a mão limitada aqui por causa do coisa, por causa do cordão da carretilha, olha o tamanho da piranha, meu Deus do céu, essa daqui eu vou tirar um filézão, afemaria, olha o tamanho disso, hoje está dando bastante piranha, coisa que não dava não, bicho, está estranho, olha o tamanho disso, nossa senhora, vai galerinha, tirou mais um aqui, está com vento forte aqui, mas vambora, olha, está tomando linha, e eu estou de olho na outra vara aqui, vambora, olha, gente, vocês não vão acreditar, perdi três direto agora, nossa senhora, meu Deus, espantou todos os ostocunas aqui do meu pontinho, demorei dez minutos para pegar esse, nossa senhora, nossa senhora, olha o tamanho do amarelão, olha, olha, olha isso, olha o tamanho do bitelo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é do tamanho da minha pança, é isso que eu gosto, ai, eu falo muita besteira quando eu pego um peixe, eu fico empolgado, é que nem uma criança ganhando presente, olha isso, mano!